Você poderia ir da quinta para a terça usando um cromatismo, tá? Tá vendo? Ou... De novo, bem devagar para você ver, ó. Aí, ó. Só que você faz esse... Rápido. Dá esse som aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Coloquei a quinta aqui, ó. Então, ó. Entenda que eu tenho o acorde de dó aqui, tá? Fazer o pé de galinha. Beleza? E eu tô partindo aqui, então, ó. Tônica. Segunda, que é a nona, né? Aí eu pego aqui, ó. Essa segunda aumentada aqui, tá? Que já seria a terça bemol, né? Tanto faz. Tá vendo? Chego na terça e ponho a quinta, tá? Isso aqui, o oitavado, vai dar essa ideia, ó. Tá vendo que bonito? Para quem aí tem mais prática, né? Beleza? Só dentro dessa ideia de cromatismo, tá? Então, eu pegando aqui, ó. Lá menor, ó. A terça de Lá menor, tá vendo? Então, ó. Terça. Sétima. Sétima não. Terça. Nona. Tá vendo? Diminuir aqui a nona. Cai na tônica, ó. Beleza? Essa aqui é uma ideia, tá? De novo, ó. Tá, ó. Beleza? Passa com esse pensamento usando o quê? O cromatismo como ornamento, tá? Então, assim, muitas pessoas se perguntam, né? Pra quê o cromatismo? Pra quê que serve? É justamente pra você trabalhar essas passagens. Não é pra você fazer algo longo com o cromatismo, tá? Mas algo curto, ele soa muito bem. Até pra quem quer improvisar, tá? Tá vendo? Então, na questão do improviso também, ele vai caber muito bem o cromatismo. Ok? Ok?